A OPEP vai manter a produção em 30 milhões de barris diários. O anúncio foi feito apesar das estimativas sobre um aumento da demanda para os próximos meses. Esta informação foi dada pelo secretário-geral do organismo, Abdullah Salim Elbadri, depois de uma reunião em Viena com 12 ministros dos países membros. Por enquanto, países como a Arábia Saudita são encarregados de suprir a cota que corresponde à Líbia. Por isso, vai ter que reduzir progressivamente a produção, segundo explicações do alto funcionário.